Aconteceu na manhã de sábado, no ginásio do Campo Zoom da Universidade Fevale, uma ação da Zumba Fitness, que fez os participantes queimarem calorias dançando e ainda ajudar a quem precisa. A atividade também aconteceu em outras cidades do país. Doe suas calorias para quem precisa. Foi o tema da campanha que fez cerca de 100 pessoas praticarem a Zumba neste sábado. É uma campanha onde o Zumba criou um aplicativo, onde o pessoal baixa esse aplicativo e cada check-in que a pessoa faz numa aula de Zumba, o Zumba doa 14 centavos de dólares para instituições de combate à fome. O Brasil está sediando essa campanha de uma forma um pouquinho diferente. Hoje, em 16 cidades brasileiras, agora às 10 horas está começando uma aula de Zumba, onde o pessoal está contando com o ingresso de um quilo de alimento e mais um leite em pó de doação. Então vários instrutores se reuniram da região para fazer essa festa e para ajudar o próximo. A Zumba é um método de condicionamento físico que mistura ginástica com dança de ritmos latinos, como a salsa e o merengue. A modalidade ainda é pouco conhecida no Brasil, mas já está conquistando muitos adeptos. Marcela faz aulas três vezes por semana e aprovou a ação. Além de nos alegrar, de nos divertir, gastarmos caloria, energia, nos aquecer nesse friozinho gostoso que está lá fora, ainda ajudamos pessoas que necessitam muito, que passam fome, que têm totais carências, principalmente de alimentos. Estiveram presentes também alunos do curso de educação física. Franciele conheceu a Zumba na semana acadêmica do curso. Nossa, amei. Já tinha feito uma atividade anterior da semana acadêmica de Zumba e acho que foi unânime a solicitação para voltar a Zumba de novo. E hoje o grupo superou as expectativas. A minha, pelo menos, superou. A gente precisava de algo muito importante, que era um local público conhecido com espaço. A Fevale nos apoiou a ir cedendo o espaço para a gente organizar esse evento lindo. Os alimentos arrecadados vão ser entregues à Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo para ser distribuído à comunidade carente. A campanha encerrou neste final de semana, mas quem quiser ainda pode participar das aulas. Quem gostou do Zumba e quer continuar, entra no site www.zumba.com. Lá você pode encontrar instrutores, pode encontrar locais que oferecem a aula para dar continuidade a essa coisa tão divertida que é o Zumba.